O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? 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 Para todos que não me conhecem, meu nome é Vic, e para todos que não me conhecem, E só real quick, meus subscribers have slightly gone up, então eu quero agradecer todos os meus outros que estão se inscrever no meu canal. Eu vou tentar o meu melhor para deixar vocês entretenidos, e eu acho que hoje é uma ótima forma de começar, porque hoje é meu primeiro prank. Eu estou meio espantando, porque minha primeira vítima é minha mãe, e ela está lá. Então, quando eu falo sobre isso, eu vou tentar tocar isso um pouco para ela, para ela não me ouvir. Mas, então, hoje eu vou estar com ela com... Eu vou estar com ela como eu estou electrocutindo, com a toaster. Eu não posso te preocupar com ela com isso, porque ela fica muito preocupada, então eu acho que isso vai ser bom. Ela me diz para não usar a knife, porque cada vez que eu toco bread, eu sempre vou pegar ela com a knife, e ela sempre diz, ''Stop doing that, você vai ficar electrocutindo''. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas provavelmente é, porque, eu não sei, porque, eu não sei, que ela está electrocutindo''. Eu vou fazer isso, Então, eu vou deixar isso para ver com ela. com a lighter, obviamente e eu vou usar a minha própria habilidade porque ela gosta de smoke e eu vou usar as minhas as minhas as minhas e eu não sei porque eu acho que quando algo está acontecendo e você vê mais coisas, isso faz você acreditar então, isso vai dar uma olhada que algo está olhando e isso vai fazer que eu realmente got shock eu acho e ela vai ficar louca, obviamente então, espero que ela faça para isso e todos meus irmãos estão aqui então, eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu nunca actiado antes e isso é meu primeiro pranque então, eu espero que tudo esteja bem eu vou colocar um câmera aqui dentro do outro então, o outro então, isso zooms right into a... 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 So just know that it's a prank, be really prepared for this and don't try it at home. You don't want any clothes? No. Sure. Okay. This is a good one. I'm going to be eating. I'm going to be eating. I'm going to be eating. Obrigado. 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 Ma, não olhe aqui. Eu vou fazer um especialmente para você. Você quer uma uma ou duas? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.